Olá, você sabe o que são cores análogas e cores complementares? Se você tem dúvida, segue o vídeo. Então vamos lá, sobre as cores análogas. As cores análogas são cores vizinhas umas das outras no círculo cromático. Cores próximas umas das outras. Cores que possuem uma mesma cor de base. Por exemplo, amarelo, amarelo alaranjado, laranja, verde amarelado. Olha só, são cores que possuem uma mesma cor de base. E também podem ser cores que possuem um pouco da cor da outra. Por exemplo, se a gente pegar aqui vermelho, vermelho, laranja e laranja amarelado. Aqui no caso dessas três, uma possui um pouco da cor da outra. Aqui tem vermelho e laranja. Aqui também vermelho e laranja e aqui vermelho e laranja. Ou seja, uma possui um pouco da cor da outra e assim elas se combinam entre si. Então pode ter duas cores ou uma cor só. Uma cor que contém outras cores vizinhas. E assim elas se combinam. Elas são cores que não tem muito contraste. São cores menos contrastantes. Essas cores análogas servem para fazer, numa pintura, servem para fazer uma composição. Uma harmonia análoga. Onde você dispõe os elementos, você escolhe algumas cores análogas. Você dispõe os elementos com essas cores e assim você consegue uma composição análoga. Onde não é muito contrastante, é mais suave. Você pode fazer essa combinação análoga, essa harmonia análoga em uma área da pintura ou no quadro inteiro. Então as cores análogas são vizinhas umas das outras e servem para fazer harmonias pouco contrastantes dentro de uma pintura. E agora sobre as cores complementares. As cores complementares são as cores opostas no círculo cromático. Então é uma secundária com uma primária ou primária com secundária, tanto faz. Ou uma terciária com outra terciária. Então são cores que estão em lados opostos no círculo cromático. As análogas são as vizinhas. A complementar, as complementares são as opostas. Por que tem que ser as opostas e por que tem esse nome complementar? Bom, são complementares as cores que envolvem as três cores primárias. Se a gente misturar as três cores primárias, nós vamos formar o preto cromático. Quando se juntam, quando se misturam as três cores primárias, elas se complementam formando o preto cromático. Esse processo de formação do preto cromático ou cinza neutro chama-se síntese subtrativa de cores. Subtrativa porque a cor é absorvida, é subtraída. Nós não enxergamos mais nenhuma cor aqui, só um cinza neutro, um preto, onde não reflete nenhuma cor. Porém, nós sabemos que o preto cromático é formado por cores, pelo amarelo, magenta e o azul. Então separadamente nós conseguimos enxergar essas cores. Porém, quando se juntam as três cores, a cor é absorvida, ela é subtraída. Não reflete de volta nenhuma cor para os nossos olhos. E por que tem que ser as opostas? Tem que ser as opostas, porque só as opostas é que envolve as três cores primárias juntas. Por exemplo, o verde é uma mistura de amarelo com azul, então duas primárias. O que falta para completar o preto cromático é o vermelho, o magento, que está do outro lado do círculo, em lado oposto, que é a terceira cor primária. Então, quando se junta o verde no vermelho, elas se complementam formando o preto cromático. Aqui também, o azul com magenta, a mistura dos dois, está o roxo. O que falta para completar o preto é o amarelo, que é a terceira cor primária, que está em lado oposto do círculo cromático. Então, resumindo, a cor complementar é a cor que falta para completar o preto cromático. Para completar o preto cromático, é preciso as três cores primárias juntas. E esse processo chama-se síntese subtrativa de cores. Vou ficando por aqui. Deixe aqui embaixo o seu gostei, comente e compartilhe com seus amigos. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!